Domingão terminando e como já é cultura aqui no sexto round, eu encerro a semana respondendo as perguntas enviadas pelos meus patrões, os membros do canal. E claro, não teve jeito, né? Nesse domingo, a pauta foi completamente dominada por Paulo Borrachinha e Fedora Emelianenko, o brasileiro que lutou sábado em Las Vegas e o russo que lutou também no sábado em Moscou. Então, selecionei algumas perguntas sobre esses tópicos, vamos a elas. Começando com Joel Elias Fernandes Jr., que é selo vermelho, se juntou a nós recentemente, seja muito bem-vindo. Qual a sua opinião sobre Borrachinha no meio pesado? Acha que ele aguenta caras como Marreta, Smith e Glover? Abraços de Rio das Oixas, Rio de Janeiro está aqui pertinho de mim, um grande abraço, Joel. Para complementar, uma pergunta enviada pelo Edson Bessa, que é selo marrom, está com a gente há mais seis meses, muito obrigado, Edson. Caso o Borrachinha realmente fique nos meio pesados, qual seriam os dois adversários interessantes para ele fazer adaptação e crescimento na categoria? Bom, vamos lá. Paulo Borrachinha, meio pesado. Dana White bateu o pé e garantiu na coletiva de imprensa pós-Fight Night ontem que Borrachinha é meio pesado. Ele não é mais peso médio. Enfatizou e disse, inclusive, que promete que vai fazer isso acontecer, né? E, de novo, é difícil mudar, dobrar o presidente nesse sentido. É um cara bem cabeça dura que, quando toma esse tipo de decisão, não volta atrás. Já aconteceu no passado dele voltar atrás de uma coisa ou outra? Sim, mas são coisas pontuais. Quando ele disse para o John Lineker que ele era peso galo, para o Charles do Bronx que ele é peso leve, para o Kelvin Gaston que ele é peso médio, todos eles mudaram de categoria logo na luta seguinte. Acho bom a gente já projetar o futuro do Borrachinha com 93 quilos. Não sei se com o tempo ele consegue provar que dá para voltar e tal, mas tudo indica que a sua próxima luta será como meio pesado. E aí, claro, a gente entra num problema. Qual é o grande problema? O frame, a moldura do Borrachinha, que é um cidadão de 1,85m de altura e 1,83m de envergadura. Segundo o site do UFC, ele tem 1,82m.9 ou 1,8m. Estou considerando aqui 1,83m. E se você pegar o top 15 dos meio pesados, ele seria o mais baixo e com envergadura inferior a todos os outros, tá? Em relação à altura, o Marreta, por exemplo, tem 1,87m, 2cm é isso aqui, né? Não faz diferença alguma, porque a medida mais importante mesmo é o alcance. É o quanto você toca o seu adversário em relação a quanto ele te toca, né? Você está tocando antes, está tocando depois. E aí, em relação à envergadura, do top 15 do UFC, o que tem menos hoje é o australiano Jimmy Crute, que tem 1,88m. 5cm a mais do que o Borrachinha. O resto é todo mundo acima de 1,90m e tanto. O Iri Pro Haska, por exemplo, que é o atual desafiante número 1, né? Vai ser o reserva de Glover vs. Blachowicz, tem 2,03m, 20cm a mais do que o Borrachinha. O Johnny Walker tem 2,08m, 25cm a mais de alcance em relação ao Borrachinha. Então, quando a gente fala nessas medidas de altura e envergadura, moldura do quadro, o Borrachinha sempre estará em desvantagem na sua nova casa. Mais desvantagem, menos desvantagem depende do adversário. Agora, tirando essa má notícia, né? Esse handicap, de resto, é tudo boa notícia. A começar pelo lance da saúde, né? De 84 para 93, obviamente, são 9kg a mais. A vida do cara muda completamente. Ele disse na coletiva de imprensa que para bater 84kg, a vida dele é cinza. Ele, basicamente, só pode comer alface, tomate e uma proteínazinha. Qualquer carboidrato que ele jogue no meio, o cara explode. Eu conversei com o Rodolfo Vieira há alguns meses e, assim, quando você olha para o Rodolfo Vieira, você imagina um bodybuilder, né? Um powerlifter. E ele estava me dizendo o contrário. Ele disse, Renato, eu não faço um supino há 6 meses. Eu não posso fazer hipertrofia, senão eu cresço ainda mais. Aí fica incompatível com a prática do MMA, que tem que ser mais esguio, etc., né? Para ter resistência. Esses caras são construídos assim. Eles têm muita densidade muscular. O Borrachinha, podendo bater 9kg a mais, ele vai poder comer melhor, ele vai ficar mais tranquilo. E aí tem o humor, né? Quando você come muito pouco carboidrato, quando você tem uma vida muito restrita, sua vida fica meio miserável, né? O cara fica muito tempo nesse processo rígido de nutrição, sendo que com 93kg ele vai poder aumentar a frequência dele, porque é um peso mais próximo do peso natural. O Borrachinha tem uma frequência muito baixa e talvez o principal motivo seja esse, né? Porque para ele bater o peso é um processo longo, de meses e meses, cortando, cortando. Se ele estiver ali mais próximo, opa, um cara se lesionou aqui, tem uma oportunidade, pega o avião e vai. Foi o que o Durinho fez, né? O Durinho não tem exatamente um frame ideal para o meio médio. Ele também é mais curto e mais baixo que a maioria. Mas ali, por causa do peso, ele foi pegando as oportunidades e chegou até a disputa pelo cinturão. Mas o principal é a questão da saúde. Sem desidratar, sem todos os problemas que vem com corte de peso tão brutal, porque ele é um cara muito pesado, o cara até alonga, prolonga a carreira dele, vai ficar com mais energia, mais punch, mais potência. O rendimento dele dentro do octógono também tende a melhorar. Tem também a mudança de cenário, né? Com 84 quilos, é um meio ali viciado. Ele já foi brutalizado pelo campeão, perdeu para o Marvin Vettori, que vai virar o número 2 do ranking. Então, até ele ter outro tarot shot, ele vai ter que refazer completamente. A gente está falando aí de, sei lá, 3, 4, 5 vitórias, né? E desanima ter que escalar a montanha tudo de novo. Com 93 quilos, muda tudo. Ali é todo mundo novo. E pelo nome que tem, pela popularidade, eu não ficaria absolutamente surpreso se com duas boas vitórias, dependendo de contra quem seja, o Borrachinha já chega no tarot shot, né? Vamos lembrar, o Anthony Smith e o Thiago Marreta vieram do peso médio e disputaram o cinturão do meio pesado com poucas vitórias. Sendo que o Anthony Smith e o Thiago Marreta não eram tops do peso médio como era o Borrachinha. O Borrachinha era o número 2 do ranking até a última rodada. O Anthony Smith e o Thiago Marreta nem chegaram no top 10, se eu não me engano. Agora, voltando, vai ter que ter uma adaptação no jogo. O jogo do Borrachinha já é adaptado pra driblar os braços curtos, né? Ele não tem envergadura vantajosa nem pro peso médio. Por exemplo, o Nate Diaz, que é peso leve, tem 1,93 de envergadura, 10 centímetros a mais do que o Borrachinha. E como ele faz pra driblar isso, né? Ele ou é muito agressivo, chega muito próximo dos adversários pra lutar na distância das mãos, né? Do boxe. É por isso que ele deixa os caras enclausurados contra a grade. Ou quando ele tá mais afastado, o que ele faz? Usa a envergadura das pernas, chuta muito. Chuta baixo, chuta médio, chuta alto, exatamente pra equilibrar a diferença de alcance dos braços. Agora, como eu já disse, essa distância vai aumentar. E os caras maiores também são mais resistentes a golpes, batem mais pesado. Tudo isso vai ter que ser diferente. O pessoal acha que é mole, citando exceções. Ah, Renato, mas e o Fedor Emelianenko? E o Daniel Cormier? O Fedor Emelianenko e o Daniel Cormier são caras mais ou menos do tamanho do Borrachinha, né? O Fedor, na minha opinião, é o maior peso pesado de todos os tempos, tem 1,84, é 1 centímetro mais baixo do que o Borrachinha, só que tem 1,93 de envergadura, 10 centímetros a mais do que o Borrachinha. Ele é mais pesado um pouco também, mas tem mais percentual de gordura. Agora, a diferença do Fedor para o Borrachinha nessas categorias mais pesadas é que, assim, o Borrachinha tem punch, né? Ele tem poder de nocaute nas mãos. Mas os nocautes do Borrachinha geralmente são por acúmulo de danos, né? Ele vai macetando os caras até eles quebrarem. Os nocautes dele, a maioria é nocaute técnico. O Fedor Emelianenko vai além disso. Ele tem aquele toque da morte. Ele tem punch de que... Aquele KO limpo, né? Ele bate e o adversário desfalece. Então, esse tipo de poder... Aliás, o ponto forte do Fedor é esse. Ele é menor do que os outros pesos pesados, mais rápido, mais explosivo, e ainda assim toca e derruba. Essa é a mágica do Fedor e até hoje, como a gente viu no sábado. Já o Daniel Cormé tem 1,80 de altura, 5 centímetros mais baixo do que o Borrachinha e 1,84 de envergadura. Até o Daniel Cormé tem mais envergadura do que o Borrachinha. Mas qual é a grande diferença? A gente está falando de um raster olímpico. Ele foi para os Jogos Olímpicos, ficou em quarto lugar e na segunda vez que ele iria, ele era favorito para a medalha de ouro. Ele era capitão do time americano. Ele não foi porque ele teve problema no corte de peso, quase morreu e passou mal. A gente está falando de um wrestler do mais alto nível, do topo da cadeia alimentar. Ele será o melhor wrestler na luta contra virtualmente qualquer um. Do peso pesado, do meio pesado, qualquer um. Só o John Jones conseguiu evitar as quedas dele como ninguém. Mas aí a gente está falando do melhor da história da categoria. Mas o Daniel Cormé, a gente viu o que ele fez com o Derek Luz, que é um cara de 120 quilos, mas já manta, botou para baixo fácil, finalizou. O próprio Steve Miotic, que foi um wrestler colegial de alto nível, na primeira luta, quando o Daniel Cormé se propôs a botar ele para baixo, foi um amasso. Ele ter essa vantagem logística de definir onde a luta vai, de botar para baixo quando ele quiser, é uma vantagem muito grande. Também não é o caso do Borrachinha, que não tem o wrestling como o feijão com arroz. Resumindo, por todos esses pontos, é uma conversão difícil, ele vai ter dificuldades, mas dá para ser feito. Com adaptações, de repente, ele pode ser o que o Daniel Cormé e o Fedor foram peso pesado, no meio pesado, fazendo o jogo certo, estudando os adversários. E sobre ele, quem vai pegar nessa estreia, depende de como a empresa está olhando para ele. O Dana White disse coisas bem distoantes. Em primeiro lugar, ele elogiou muito a atuação no Borrachinha, mas, ao mesmo tempo, também causou todo esse problema nessa semana. Disse que foi um pesadelo lidar com ele nos últimos dias. Como é que a empresa vai fazer? Vai punir o Borrachinha? O Dana White disse que já puniu o suficiente, que perder 20% da Bolsa, perder a luta, etc. Mas, por exemplo, eu acho que ele, acho, tem quase certeza que ele vai pegar um top 15 no mínimo, né? Porque ele, de novo, ele era o número 2 do ranking de baixo, ele disputou o cinturão, é um cara popular, notório, e, por mais que tenha muita gente falando mal dele, é muita gente falando sobre ele. Então, quando lembra do nome dele, sintoniza pra assistir. Assim, se os matchmakers estiverem bravos com o Borrachinha, talvez ele pegue, por exemplo, o Ionkutelaba, que é o número 15º do ranking, que é porradeiro, visceral, nocauteador, vem de vitória e seria ele, o Borrachinha, uma luta muito divertida pra essa estreia, pra ver se ele realmente funciona na categoria. Se ele tiver com um pouco mais de moral, tem o Johnny Walker, que vem de derrota pro Thiago Marreta, mas é o décimo do ranking, né? E a gente viu a diferença de tamanho do Johnny Walker pro Marreta, a diferença de tamanho pro Borrachinha seria ainda maior, e é uma luta de um cumpridaço, o Johnny Walker tem 1,97m, que seria divertida, no mínimo, né? Como é que eles vão fazer e resolver o quebra-cabeça que é o outro. A última opção é jogar o Borrachinha na fogueira, contra os melhores do mundo. E aí a gente tem Anthony Smith, Thiago Marreta, dois ex-pesos médios, e o Alexander Rakic, todos top 5 e avulsos, né? Nenhum deles tá com luta marcada, e o Rakic, né, que tá sem par aí, porque o ProRasca vai pegar o vencedor de Glover versus Blahovic, já lutou tanto com o Smith quanto com o Marreta, né? O cara tá desesperado por alguém. Será que esse alguém é o Borrachinha? Detalhe, o Rakic chamou o Borrachinha de palhaço depois de todo o problema do peso. Seria uma bucha de canhão enorme, Borrachinha contra Marreta ou Borrachinha contra Smith, eu acho que seriam lutas um pouco mais condizentes, né? Até porque o Smith já foi, já bateu, já voltou, seria uma luta interessante. E aí eu pergunto a vocês, Borrachinha contra Anthony Smith, o Borrachinha é zebra, vocês acham? Eu acho uma luta muito parelha e muito interessante. E pra terminar, o Vitor Esperandio, que tá com a gente há mais de seis meses também, Vitão, muito obrigado. Qual perspectiva para o Fedor depois de mais uma boa atuação? Pois é, o interminável Fedor é Melianenko que aos 45 anos implodiu o Timothy Johnson em Moscou no último sábado. Aliás, o Fedor tá invicto em sua terra natal, né? 8-0 em lutas na Rússia. E o lance é o seguinte, o Tim Johnson era o número 2 do ranking no Bellator. O Fedor, na atualização do ranking, vai tomar essa posição. À frente dele fica o Valentim Moldavski, que é o campeão interino, e o Ryan Bader. Só que o Moldavski é filho do Fedor, né? Ele não é só influência, ele é aluno do Fedor. É o principal aluno junto com o Vadim e o Nemkov. Eles não vão lutar de jeito nenhum. E o Moldavski vai lutar com o Ryan Bader pela unificação do cinturão. Então, o resultado dessa luta vai definir o próximo passo do Fedor. Se o Moldavski vence o Ryan Bader e acha que o Moldavski é favorito, porque tá no auge, 30 anos, garotão chegando, batendo todo mundo, e o Ryan Bader, 38 na descendente, foi brutalizado pelo Nemkov, que é companheiro do Moldavski, foi brutalizado pelo Corey Anderson. Se o Moldavski vence, acho que o Fedor estaciona ali, vira tipo uma espécie de guardião do cinturão, né? Tipo, pra chegar no Moldavski tem que passar por ele, ou volta a tensão pra veteranos e lutas de despedida comemorativas. Agora, se o Ryan Bader vence o Moldavski, eu acho que ele desafia o Ryan Bader, que foi o cara que o venceu na final do GP dos Pesados. O Ryan Bader virou campeão depois de nocautear o Fedor Emelianenko, acho que o Fedor vai tentar de novo. Voltando, se o Moldavski vencer, acho que a melhor opção pro Fedor é o bom e velho Sheik Kongo, que é o número 3 do ranking, acabou de vencer o Sergei Karitonov, né? São dois veteraníssimos, mais de 40 anos, strikes, com história no MMA, acho que é uma luta condizente, faz sentido. Mas o Fedor não vai se aposentar, 45 anos, eu disse lá no meu Twitter, a velocidade vai, a resistência física vai, mas o Pant, ele continua e a inteligência, o QI de luta e o cara segue ali afiado. O Timothy Johnson, nove anos mais novo, achou que... Ele foi pra trocação franca achando que a juventude ia segurar, não segurou, aquele meteoro de Pegasus pegou e derrubou o Jovem Americano. Mas é isso, pessoal, espero que tenha respondido de forma minimamente satisfatória, muito obrigado a todos os membros que mandaram perguntas, não deu pra responder todo mundo, peguei ali as perguntas chaves pra desenrolar esses assuntos, se você quiser virar membro e participar aqui com a gente, considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo e não percam a minha resenha sobre o Borrachinha vs. Vetore, que eu fiz ontem à noite, é só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito boa semana e até a próxima.